Olá, confira agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Autoridades civis e militares participaram da abertura da Semana da Pátria aqui no Legislativo Municipal. O tema da semana é a sustentabilidade e o eslogan Pátria Amada Sustentável, eu, tu, nós, juntos. A solenidade aconteceu no dia 3 de agosto. Também no dia 3 de agosto, os parlamentares aprovaram um projeto de lei do Poder Executivo que altera o plano de carreira dos servidores públicos municipais. A matéria tem o objetivo de ampliar as atribuições e a abrangência do cargo de auxiliar de serviços gerais, padrão 1. Já no dia 5, os vereadores aprovaram um projeto de lei também de autoria do Poder Executivo que altera a campanha de prêmios de créditos fiscais no município de Santa Maria. O projeto agiliza o repasse das premiações às escolas municipais. A Comissão de Políticas Públicas acompanhou as discussões sobre os serviços funerários aqui de Santa Maria. A reunião aconteceu no dia 5 de agosto e contou com a participação do vice-presidente do Instituto de Planejamento de Santa Maria, Marco Jacobsen. A Comissão de Educação esteve reunida para tratar das demandas da comunidade escolar. A superintendente do Setor de Gestão de Pessoas do município, Solane Maciherer, participou da reunião, que também teve a presença de professores da Escola Caique Luizinho de Grande. Os vereadores integrantes da Comissão de Saúde realizaram vistoria a um terreno de propriedade do Poder Executivo localizado no bairro Itararé, próximo à Sociedade Recreativa 21 de abril. De acordo com o relato dos moradores, o terreno está abandonado e com condições precárias de conservação, facilitando assim a proliferação de pragas urbanas. A presidente da Câmara, a vereadora Cida Brizola, realizou visita oficial à CACISME, à Câmara de Indústria e Comércio de Santa Maria. Na ocasião, ela foi recebida pelo presidente Rodrigo X e conversou sobre a realização da FEISMA, Multifeira de Santa Maria. Um projeto de sustentabilidade está sendo estudado pela Câmara e pela Faculdade Integrada de Santa Maria, a FISMA. Acadêmicos da Instituição de Ensino apresentaram um plano para reduzir o uso de folhas e de copos plásticos na Casa Legislativa. A ideia é que o consumo desses itens seja reduzido gradualmente pelos servidores da Câmara através de uma campanha de conscientização e da implantação da certificação digital. Siga acompanhando as atividades do Parlamento Municipal no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania! TV Câmara, a tela da cidadania!